Ao caso, pagou eu de luxo, morto nervoso, uma mina da hora, dinheiro do chão Do sangue, famangue, pangue, bandido, catador, lixo usado, sem maçade pro inimigo O perigo, algo de errado acontece comigo, sei lá, eu me deixo bem, eu crente aqui em casa, vem visitar Suzinha pra cá, eu tô ficando bem, eu confundo, será que Deus me quer ou eu me quer dinheiro E nunca vem lhes arrumar, pode se retirar por favor, se não vem pelo amor, vai vir pela dor Falou caralho, que tipo de gente, morra de grande assistente, tô com a viagem atrasada, vou entotear os meus pés Falou, fiel catador, com o nosso padrão, que eu vou expir na palavra sagrada do Senhor O meu amigo, o meu pico, não tem nenhum clima em casa, em SP, AMG, sanguinário, liberdade Pra catar, afirmadas, boi-flop, fita dada, esse papo, uns 300 mil, alegra a rapa Madrugada, viagem, cansada, cita-lirequena, polícia encarnida de Bolândia, mata o seu pai de higênio Pra quem na honra, Deus cantou, com a palavra do Senhor Pó chevou, nasce em trás de outro jogador, tem que ver que aquilo tá bandida Vou morrer como um indigente, com as 380 e 40 bala nos peixes Na classe, moçou, no meu branco, amizou, trai do carro, vagabundo, cretou no extremitador Uma panitira na foda, sagrando Deus me acorda, meu perdido não respiro Eu fui jogado, dou carro pra rua, sem ocorrência eu tô salvo Tem que mereça, não lembro de nada, e o misturo ia abrir minha cabeça A bala alojada na boca, vi seus efeitos aminésia Seu cego de Jesus, o crucificado na terra Pó pelo amor, vai ser pela dor Pra quem cuspiu, nas palavras do Senhor Então, pra quem viu, o corpo sangue derramado Derramado, sem fé do louvor E se não for por amor, vai ser pela dor Pra quem cuspiu, nas palavras do Senhor Então, pra quem viu, o corpo sangue derramado Sem fé do louvor Entrai pela porta estreita Porque largue a porta, espaçou o caminho que te conduz a perdição E muitos são os quebram por ela Faz o ciência e liberdade em mãos Três vezes internado, recebo o alto, atravesso o gramado Vou pro outro lado da rua, vou ver, tá mais derrotado Não sei se tenho família, amigo Ninguém está a me espera Não sei se tenho inimigo, louco Que meu serão me tenta, que quem me curou Foi o eterno criador, o pai de Jesus elecou Ele nos lavou, meu sangue imaculado Seputado no seio da terra, após meus dias ressuscitado Cidadão de papel, que o Brasil jogou as traçam Porto não feito com medo de gente que mata louco No fundo do depoço, e pode transformar no rosto Mas o leão da tribo, que o Judá não visa ouro Homem tolo, mateu, esquiveu Existe com o vinho pra fome, não nego, seu nome desiste Você quer o que você quer, não vai me derrubar Eu vejo a maldade do mundo na tela do bar À tarde, cansado, botando um misero sentado Lançando cigarro, assisto a imagem do diabo Informação distancida, livros da bomba ouvida Passa a criar o meu visual, canal homicida Vida acertada, sem memória e ninguém Pra julgar essa passaculha, como é o lixo que o país nos dá Fica no lugar, deixa a lei, você sabe Mesmo preso, eu não subindo O décimo mundo atrás da grave O amor não vale, é que prevalece o papel O maldito voto é carregou Existe na rua Só vai entrar em pena Pro publicitário Problemas, maldade Que rádio é quem pega a senha na senha Você aqui é o doi por time, não deixa o sequela Pois então discurso é novela e sensibiliza na tela A justiça divina não erra Não erra, não erra Conscipro que Jesus crucificado na terra A tortura não vai ser velhador Quem sabe cantar, vem chuta e abre O próprio sangue derramado Derramador Quem vem no louco Quem vem no procurador Vai ser relator Pra quem cuspiu, nas palavras do Senhor Pra quem viu, o próprio sangue derramado Derramador Quem vem no louco Tô apelando, só vejo maldade em alta, dentro da galvenada Comprevimento no inferno, a alma do justa balada Sujeito você sabe, o inimigo atorvaga Pega e entra e segue o enteiro da eterna cidade Infelizmente, mente inteligente, só que é louco Ambição, homem, distúrbio, dose, ignora o discurso Envenenado ele, venha ao reino eterno Não erra a susta da guerra Nevo te leva ao inferno Tu não é Deus, quem é? Que nem para o inferno Não pede no cifé Alguém se quer poder Porque é eterno Quer curar os enferme na peneira Vai e passa, não passa pra ser madrosto Carado, eu saque as aulas Como eu sei, não tem coisas pra confundir O inimigo da alma Do sangue do narrador Já onde for Ele me tem curiosidade Olha, a vida não vale Uma parte de Judas da humanidade Seu filho humilhado de Minas até São Paulo Um dia eu parei pra dormir Na Brasilândia passado Com a pele infeccionada da cabeça aos pés Seu alas me pata um tempo No meu troço Em moedas e dez Todo é pouco tratado E lembrado só na eleição Bate forte o coração Entra em que alguém com bristão Ali o hino lendo Penetrou o meu ouvido Não era sirene infernal E nem o récord de tiro Filho de cifre foi joelhinho E clare de amor Quero ser curado Fez o pai meus pecados, senhor Levantei, me assustei Nunca mais esqueço do ponto Reconheci o santo Falado ensinado por pintor Os crete que eu soquei Por isso o seu de casa Hoje é meu irmão na fé Juntos resgatamos a morra Juntos pra ter justo Que curou da minésia Sou servo de Jesus Crucificado na terra Vai tomar um gol Deus abençoe Sinal da cruz! Sinal da cruz! Sinal da cruz! Sinal da cruz! A gente tem realidade cruel Sinal da cruz! E tem sistema dele também, viu? Tem! Tem!